Música 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 A gente está usando o Kombi Olha o robô Olha ele Música 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 Ai que legal Bom dano Música Hoje está chovendo Domingo 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 não Hoje é sábado Eita Sábado a tarde Música 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 Olha o prato de socorro Estão no Kombi Uuuu Gazeta FM O São Paulo da Sorte vai te deixar patrão Neste domingo tem Paulo da Sorte Sua felicidade é aqui Olha a chora Música Casa nossa Música 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 Aproveite todos os momentos que você tem Música 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 Olha como é que é o Kombi Chá de maçã, misto quente, misto quente, tá ficando frio, capotino, chegou pão com zaião e misturando. Tem hambúrguer, zaião, xizegui, xizegui. Itadakimasu! Tá ficando frio, tá ficando frio, tá ficando frio, tá ficando frio. Tá ficando frio, tá ficando frio, tá ficando frio. Tá ficando frio, tá ficando frio, tá ficando frio, tá ficando frio. Pão com zaião, tem tomate, tem alface, tem hambúrguer, misto quente, já tá ficando frio. Pão com zaião, zaião, xizegui. Obrigado. Vou terminar de comer aqui. Até mais. Bye. Tchau. Tchau.